Uma eternidade depois... Muitos meses se passaram desde que o meu filhote e eu nos perdemos lá da nossa família, dos acontecimentos também com os tiranossauros rex. E agora o meu filhote aqui tá grandão, olha o tamanho dele. Já tá basicamente no... eu acho que tá do meu tamanho pra falar a verdade, deixa eu ver. Tá do meu tamanho mesmo. E ali na frente já tô vendo uma carcaça também do que parece do diabo ser a Tops. E também tem um ninho que eu acho que é daqueles sucumimos. E pelo que eu tô vendo ele já tá indo se prontificar ali pra defender a carcaça dele, velho. Vamos ameaçar, obviamente, vamos afastá-lo. Seu correndo. Nem quis defender. Óbvio, né? Dois espinossauros gigantes aqui. E eu já tô com fome também, vou aproveitar e comer. Agora é nosso. Eita, nossa, aí um diabo ser a Tops do mato ali. Provavelmente era companheiro desse aqui, ó. Que pelo que parece é macho. Tô vendo ali um detalhezinho meio azulado. Ih, filhote, calma aí, filhote. Já tá ameaçando. O filhote é meio brabo. Tá meio nervoso, cara. Vamos comer aqui mais um pouco, só pra garantir, né? Deixar mesmo 100%. Ih, rapaz, peraí. Peraí que eu tô tomando água. Deu. Agora sim. Pronto, vou dar umas mordidas a mais. Eu tô pensando até em fazer um... Ih, rapaz. Que isso ali é o Sucumimo lutando com o Diablo. Ó o pau quebrando, paeta. Vou sentar e observar então, né? Vamos ficar olhando essa treta aí. Ih, já se morderam. Ih, rapaz. Até o filhote deitou aqui do lado. Tá assistindo também. Ih, já era. Deitou. Diablo ser a Tops foi derrotado pelo Sucumimo. E agora tem outra carcaça. E aquela fêmea ali, o Sucumimos, até destruiu o ninho dela que tava aqui, né? Que eu tinha visto. Ih, rapaz. Será que a gente faz o ninho mesmo? Acho que eu vou fazer. É, será que eu faço? Não sei. Vamos esperar um pouquinho. Esperar um pouco só pra ver se aqui não vai chegar nenhum outro predador muito grande. Tipo Tiranossauro, Giga ou até outros Spinos. Aí de repente eu faço mesmo. Eu sei que isso é meio errado, mas é a vida, é a natureza. Ela encontra o meio. Eu estou tentando encontrar aqui um local pra poder me afundar, mas eu acho que não tem como. Ih, rapaz. É muito raso. Aqui, ó. Ou não? Não, aqui também não dá. É, galera. Foi um péssimo local. E eu acho que não vale a pena a gente colocar o ninho aqui porque, tipo... Caso vinha algum predador grande, não tem de se esconder, tá ligado? Tipo, utilizar no caso a... Uh, falando nisso, chegou um acro ali, ó. Epa. Ó, mandou amizade. Mandar amizade pra ele. Opa. Amizadezinha aqui. Fica calmo. O Sukumimo tá de boa ali no meio do mato deitado. Enquanto isso, a carcaça do diabo Ceratops adquiriu vida, ó. Tá gritando ali, pedindo socorro. Ai, socorro! Tá, esse acro chegou de boa, mandando amizade. E, bom, o que eu tava falando antes era basicamente assim, ó. Se chegasse com um predador grande, ameaçador mesmo, a gente poderia utilizar a água como, tipo, atacava e ia pra água, sabe? Só que aqui não tem como, é muito raso. Ih, sai pra lá. Mandei amizade, mas não é pra chegar tão perto. Sai pra lá, bicho. Ih, olha o nevoeiro aqui. Chegou o nevoeiro. Tá, eu acho que o acro foi embora. É, foi embora. Tá lá no meio do mato agora. Aí, tranquilo. Vamos voltar aqui pra nossa carcacita do diabo Ceratops. E só tentar acabar ela e, né, tentar seguir a vida. Vamos ver se a gente consegue. Vou dar mais algumas mordidas. Pra ver se ela acaba logo. E a gente já sai daqui. Ó, o filhotinho também tá tentando procurar um lugar pra nadar. Não tem, filhote. Não tem. Infelizmente, aqui pra nossa é um péssimo local. E o Sukumimo, eu acho que vai ficar agradecido se a gente sair também. É uma mãe solitária. Ou será que o parceiro dela tá por aí? Hein? Ou será que foi derrotado pelos diabos Ceratops? Pode ser, né? A gente não sabe o que aconteceu. Bom, galera. Finalmente a carcaça do diabo Ceratops terminou. E o Acro acabou voltando. E agora ele tá ameaçando ali o Sukumimos. Tão-se ameaçando os dois, pra falar a verdade. Eu acho que ele quer pegar a carcaça do diabo, a que restou, né? E a gente vai seguindo reto aqui, né? Até porque, tipo, como eu falei antes, não é um bom local ali atrás. Não tem uma safes pra nós. Então a gente vai procurar um outro lugarzinho aqui. Tentar seguir a vida. O filhotinho tá me seguindo, tá me seguindo. Beleza. Eu acho que talvez aqui na frente, se eu não me engano, tem... Até vou utilizar meu faro. Pera aí. Vamos ver. Se eu não me engano, tem uns rios aqui. É, de fato ali, ó. Tô enxergando já alguns rios. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tomara que sim. Mas eu não escutei nada. Então, de repente, não tem nada, não. Tá deserto. Ó, pra cá, ó. Vamos lá, vamos lá. Vem, filhote. Me acompanhe. Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu ver. É, não tem nada aqui. Ih, rapaz. Que é um, tipo, de local é um lugar legal pra gente. Dá pra ficar. Mas em relação a ter dinossauro pra caçar e se alimentar mais pra frente... Fica meio difícil, porque eu não tô vendo nada. Só se a gente ficar aqui e esperar, né. Sei lá. Tá muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse morro. Ó. Ih, o Acro gritou. Eu acho que ele derrotou-se comigo. Vamos entrar na água aqui e tentar se aventurar no meio dessas pequenas ilhas. Aqui dá pé? Ah, não. Aqui dá pra nadar, ó. Interessante. Muito bom. Isso aí, vem, filhote. Siga-me. Vamos por aqui mesmo. Peraí que eu acho que escutei alguma coisa. Foi aqui na frente. Ué, cadê? Foi muito baixinho. Eu acho até que foi tipo aqueles grunidinhos, sabe? Foi mais ou menos por aqui. Ih, eu achando que não ia ter nada. Hehehe. Parece que a gente vai ter... Ah, de repente até foi o Ava Ceratops, né. E Ava tem em todo lugar. Mas olha... Ó. Ah lá, ó. Tô vendo. Olha lá, escondidinho no meio do mato. Ah, e ele viu a gente. Pelo que parece. É um giga. Filhote, viu? Viu. Será que a gente caça esse giga? Tipo, eu não tô com fome, mas eu não sei se o filhote tá. Ih, o filhote já tá indo pra cima, ó. Eu acho que o filhote tá com fome. Vamos acompanhar o filhote, então. Vai, filhão! Vamos deixar o filhote ir pra cima. Ih, o giga tá indo embora. Hahaha. Será que ele tava conversando com outro giga? Pode ter outro aqui. Vamos ficar atento, então. Opa! E aí, giguinha? Vem dar um oi pra gente aqui, cara. Não precisa ficar tímido. Caraca, o filhote é audacioso, né? Olha ele ali na frente. Na linha de frente. Peitando o gigalotossauro. Tá, eu vou... Tipo assim, ó. Vou deixar o filhote lutar. Mas se eu enxergar assim que tá meio tensa a coisa, a gente vai pra cima. Ó, já tão se mordendo. Ó, ele tá olhando pra mim o giga, porque ele não sabe se eu vou pra cima ou não, né? Ó, tá mordendo. Ih, ó. Acho que o filhote vai conseguir, ó. Ó o giga correndo, velho. Já era, giga. E eu acho que é muito arriscado pro nosso filhote. Acho que eu vou ter que intervir. Olha o bicho vindo. Ah, agora eu já fui, né? Eu achei que ele tava vindo na minha direção. Não, 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 filhote. Não, não, filhote. Aí, mordi, mordi. Não, filhote. Aí, ó. Tô atrás, tô atrás. Ah, vai cair. Não, não, não. Nossa, nosso filhote, velho. Aí, consegui. Deita, filhote. Deita, 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 deita. Aí, deitou. Perfeito. Óbvio que ele vai deitar, né? Deve ter tomado umas cinco mordidas do giga. E eu acho que ele tomou umas minhas também. Ó. Vocês escutaram que o Acro acabou de gritar de novo? O Acro tá lá ainda. E, caraca, muito bom. Eu acabei intervindo porque eu achei que o giga ia ir pra cima de mim. Mas, no final das contas, eu tava fugindo do nosso filhote. O bom é que, tipo, eu só tomei um desagramento. Então, dá pra ficar em pé aqui. De boa. Nem ferido a gente tá, pra falar a verdade. Foi uma boa caçada. Parabéns, filhote. Eu acho que foi uma das suas primeiras caçadas de fato. Eu até vou deitar aqui, ó. E descansar agora. Vamos aguardar um pouquinho, então. De repente, daqui a pouco mesmo, eu já faço o ninho. E aí, né. Manda abraço. Trazemos o filhote, no caso. É mesmo, é. Conseguimos colocar o ninho aqui. O nosso filhotinho ainda tá ferido. Acabou de se levantar o menino. Eu acho que ele vai colocar a comida do ninho, provavelmente. E aí, pronto. Perfeito, ó. Já aqui, consegui me encher. Também já temos o ninho. Vou até dar um grito aqui de vitória. Vou tomar uma água aqui, porque eu tô precisando. Ó o Acro gritando. E o Acro parece cada vez mais perto. Vamos tomar água. Aí, ó. Claro que tem que se hidratar. Aqui, provavelmente, pode ter outros espinos também. Não sei. Porque essa é uma área muito boa. Vocês podem ver que tá cheio de ilha. Tipo, só não passa tanto dinossauro assim, né. Mas é um local legal. É um local bacana pros espinos. Não só espinos, mas também semi-aquáticos. Tipo, sucumimos, baryonyx também. Acho que é interessante. E o filhotinho agora deitou ali perto do ninho. Tá se recuperando ainda. Claro, ele tá muito ferido por causa da batalha. E... Eita, nossa. Ó, só foi falar espinosauro que eu escutei pra cá agora. Ó. Ih, rapaz. Ó o Acro ali, ó. Ó o Acro ali, ó. Vou ameaçar. Não quero saber, cara. O cara chegou mandando amizade e tudo. Agora, né. Agora ele te ameaça também. Quer tomar a carcaça? Tu pode virar a carcaça, hein, rapaz. Ó, tá ameaçando. Sai, bicho. Ah, não é possível que ele vai querer lutar com dois espinos, né. Se bem que esse aqui tá ferido. Ah, não. Mandou socorro, ó. Saiu correndo. Não aguento o tranco. Isso aí. Sai daqui. Sai daqui, meu. Mas beleza. Vou deitar aqui em cima do ninho. E... Bom, galera. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito, eu tô vendo daqui um espinossauro que acabou de passar pelo Acro. Tá vindo a nossa direção. E é um espino macho? Eu acho que é. Parece que é, pelo menos. Ih, rapaz. Vai ter disputa aqui pela fêmea. Só que não, né. Deixa eu ver. Olha ali, ó. Ah, não. Uma outra fêmea. Ó, mandou amizade. Ó, mandou amizade. Tô escutando outros bichos por aqui também. Mas, bom. Então é isso. Valeu a todos. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, te farem o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço. Até mais. E tchau. E a nossa série aqui de 13 episódios. Da família Espino. Da mãe solteira. Fica por aqui. Valeu. Fui. E a nossa série aqui de 13 episódios.